Um grupo de 15 ex-combatentes da Guiné foram ontem ao Palácio agradecer ao Presidente da República, João Lourenço, pela oportunidade de estarem em Angola, 45 anos depois de terminarem a missão militar neste país. Para o embaixador da Guiné em Angola, Eduardo Thea, além dos agradecimentos ao Presidente da República, é importante que o povo angolano saiba quem são estas pessoas que viveram a sua juventude em Angola e deram o seu contributo por este país. Entre Angola e a Guiné temos algo em comum, que é uma história, e essa história deve ser preservada, essa história deve ser disseminada, essa história deve ser transmitida às populações vindoras para saberem que houve pessoas que lutaram para o bem, não somente dos dois países, mas de toda a África. A embaixadora de Angola na Guiné, Quandina Carvalho, que acompanhou o grupo na audiência, assegurou que este gesto serve para o fortalecimento das relações entre Angola e a Guiné. Esta presença dos antigos combatentes da Guiné em Luanda é um reviver dos jovens que cá estiveram em 1976, estiveram cá por oito meses, contribuíram em batalhas, algumas batalhas, verteram seu sangue, suportaram seus colegas e vieram para reviver aqueles momentos que cá passaram. É só um gesto para o fortalecimento das relações, boas relações, que a Angola tem com a Guiné. Durante uma semana em território nacional, pela primeira vez em tempo de paz, os antigos combatentes da missão guineense de pacificação de Angola vão visitar alguns locais por onde passaram ao longo da missão militar. Em 1976, esta missão guineense de pacificação de Angola era composta por 250 militares.